Tivemos discussões com o governo e essas discussões vão continuar. Desta forma, o principal responsável das negociações do Brexit no Labour, Keir Starmer, anunciava ontem que o Partido Trabalhista volta esta sexta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, a debater com o governo britânico uma alternativa ao plano da Primeira-Ministra, Theresa May, três vezes rejeitado em Westminster. Londres tenta a todo custo evitar uma saída sem acordo, bem como um atraso que obriga o Reino Unido a participar nas próximas eleições europeias. Ter eleições europeias três anos depois do país ter votado para sair será maligno para a nossa política de forma global. Mas a União Europeia também viu o voto na Câmara dos Comuns que tentou remover a opção de uma saída sem acordo. E a Câmara também recusou apoiar qualquer das opções apresentadas para um acordo. Se não houver acordo até à Cimeira Europeia extraordinária do dia 10, o Reino Unido pode ser forçado a um longo atraso no Brexit. Mas segundo a BBC, que cita uma fonte próxima das discussões em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, poderá propor a Londres uma extensão flexível de 12 meses. A chancelera alemã, Angela Merkel, acredita que ainda é possível um acordo entre o governo e a oposição britânica até à próxima quarta-feira. Nós, os 27, vamos manter-nos unidos e queremos fazer todo o possível até à última hora para evitar uma saída desordenada do Reino Unido. Faremos um esforço significativo com esse objetivo, mas, claro, é preciso fazê-lo juntamente com o Reino Unido. O diretor da Organização Mundial do Comércio alertou ontem para os custos bastante significativos de uma eventual saída sem acordo para vários setores da economia britânica. Segundo a Standard & Poor's, o Reino Unido já perdeu 6.600 milhões de libras em atividade econômica por trimestre, desde que votou para sair da União Europeia. Obrigada. Obrigado.